Fala galerinha, comentar um pouco aqui sobre o limite emergencial do PagBank, né? Então, aqui ó, eu tô filmando aqui no computador, porque eu não tenho programa de gravar a tela do celular. Mas assim, o que eu queria explicar a vocês a respeito do limite emergencial do PagBank, eu tava precisando de utilizar o limite emergencial, e aí eu não tive jeito, porque eu procurei alguns tutoriais, o pessoal falava que eu tinha que ir na opção investimento, essa coisa toda. Então assim, eu fui lá, só não tinha como fazer, então procurei alguns vídeos aqui no YouTube, não encontrei, o que a galera posta, é justamente o que tá escrito aí, ó. Como desabilitar ou habilitar, no caso, o limite emergencial do cartão de crédito. Aí só precisa ir, eu abro o aplicativo, na barba principal, em opções, clico em cartão, opções e tal. Então, é muito vago. Então, o que eu queria falar pra vocês, pra vocês que estão precisando utilizar o limite emergencial do cartão de crédito, do PagBank, é, eu procurei ajuda no próprio PagBank, eles não dão essa informação. Só que assim, pra vocês, é, utilizar o cartão do limite emergencial do PagBank, é só, você não precisa fazer nada. É só você utilizar o cartão normalmente, como se você estivesse utilizando o limite normal. Estourou o limite? O que você usar em excesso, é justamente o limite do cartão emergencial. Não precisa você fazer nada dentro do aplicativo, nada. Você faz a compra, não precisa da autorização. É só você chegou, fez a compra no valor. O que passar do limite que você, que você tem, é justamente o limite que vai estourar. Só que você paga R$19,90 pelo excesso, de uma vez só, né? Você utilizou esse limite, então você paga, né, esse excessivo de R$20,00. Então, muito cuidado na hora de fazer compra. Agora, vamos dizer, se o limite for de R$1.000,00, não utilize R$1.001,00, porque se você colocar R$1.001,00, você vai pagar mais R$19,90 a mais pela taxa do limite emergencial, porque aí você já vai entrar no limite emergencial. Então, só pra explicar isso aqui, né, essa tela que eu parei aqui na tela, porque eu tô utilizando o computador e não vou expor dados da minha conta aqui. Então, é isso aí, ó. Quando você, isso, você, realmente, você tem que ativar a função limite emergencial. Você vai lá na, vai lá em cartões, sai em cartão de crédito, aí clica em cima nos três pontinhos que vai aparecer a opção de limite emergencial. Você ativa lá e pronto, é isso, só isso. E pra utilizar o limite, você, é só você gastar em excesso. Lembrando que o limite emergencial é 10% do seu valor. Por exemplo, se você tiver, vamos dizer, que seu limite for, vamos dizer, R$1.000,00, aí você pode gastar até R$1.100,00. Ou seja, os R$100,00 que passou é justamente os 10% que você utiliza do limite emergencial. Mas você pode utilizar qualquer valor acima do limite do seu cartão, você entra no limite emergencial. Vocês entenderam, né? Então, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, vocês vão e postem aqui nos comentários, que aí eu vou responder a você, beleza? Aproveitando aí, pessoal, se inscreve aí no canal, dá uma força pra nós aí, pra tentar crescer o canal aí, que eu possa postar mais conteúdo. Esse vídeo aqui, aparentemente, pode ser uma coisa besta, mas no meu caso eu tive dúvida, né? Eu sou cliente do PagBank, e aí eu não tive essa opção, né? Eu procurei, eu precisei do limite emergencial e não sabia como usar. Procurei vários tutoriais, ninguém me explicava como é. Aí, como é que chama? Acidentalmente, eu peguei, estrapolei o limite e acabou que entrou no limite emergencial. Eu tô postando aqui pra vocês pra ajudar, entendeu? Então, é isso aí. Aí, se vocês puderem ler aí com mais paciência, ó. Certo? Vou dar uma pausada. Vou dar uma travada aqui, que é pra vocês verem, né? Essa é a... Como é que chama? O modo correto de vocês entrar no recurso lá, pra habilitar o limite emergencial e desabilitar. Então, vocês vão lá, habilita o limite emergencial, e aí, é só gastar 10% acima do limite que você tem no cartão de crédito e você já entra no limite emergencial. Lembrando, novamente, que se você gastar R$1 a mais do que o seu limite normal, já entra no limite emergencial e cobra R$19,90 pelo limite. Então, um abraço pra todos aí. E... Deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer aí, pra que eu possa postar mais vídeos pra vocês. E aí, se inscreve no canal,